Muito bem, eu vou com informações agora, integrante de facção de Porto Velho é preso em Giparaná, na tela. No último sábado, a Força Tática da Polícia Militar prendeu um foragido da Justiça durante uma abordagem de rotina na Avenida Edson Lima do Nascimento, em Giparaná. A ação aconteceu após uma denúncia de que um passageiro de um táxi modelo Onix estaria transportando drogas. Durante a revista, nenhuma droga foi encontrada, mas na checagem nominal dos passageiros foi constatado que Júnior Ortiz tinha um mandado de prisão em aberto, expedido pela comarca de Porto Velho. Ortiz, que se declarou membro do PCC, já possui diversas passagens pela polícia e foi imediatamente preso. Durante a abordagem, o suspeito foi encaminhado à Unisp, onde está a disposição da Justiça, como destacou o sargento Luiz, que comandou a operação. É positivo, né? O raio não para, né? E continua caindo aqui em Giparaná. Na noite de hoje, em patrulhamento, avistamos vários indivíduos dentro de um táxi. Um deles abaixou a cabeça, tentou se esconder ali, então chamou a atenção dessa guarnição. E a gente decidiu realizar a abordagem no taxista. Ao desembarcar ali, de imediato, o suspeito já admitiu que é fugitivo do presídio de Ariquemes. Foi feita uma pesquisa nominal, constatou ali que ele é um dos dez presos que fugiu do presídio de Ariquemes, onde cavaram um túnel lá e escaparam, né? Então eles estavam vindo se omisear logo aqui em Giparaná, mas não deu muita sorte, não. Estava chegando de viagem e acabou sendo preso. Ele vai ser apresentado agora ao presídio central, onde permanecerá lá à disposição da gente. Sargento, o rapaz, né, após essa fuga, quando foi capturado, ele chegou a relatar o que ele iria fazer aqui na cidade? É, ele não chegou a falar não, mas a gente já sabe, né? Ele veio aqui atrapalhar o sossego do cidadão de bem, né? Com certeza praticar roubos aí e trafo de droga. Mas a casinha dele caiu, ele vai voltar lá para o Xerindró, que é o lugar que ele nunca devia ter saído. Vamos com o recado da Otcariquemes. Nunca foi tão importante cuidar da nossa visão, por isso, venha para a Otcariquemes. Os lançamentos e as novidades não param de chegar. Aqui você encontra armações femininas, masculinas e infantis. Sessões de armações com preços acessíveis. Aqui você encontra as melhores marcas e grifos. Pagamento facilitado em até 10 vezes no cartão. Orçamentos online também no WhatsApp da Otcariquemes. Aqui na Rua Piquiá, próximo ao Hospital São Francisco. Tchau, tchau.